Ia lorong dua fulang novembro, carantinam serani católica e remundo, inclui Timor-Leste, celebra lorong matibian. Noi a lorong ida fulang novembro, calan sai hanesan tradição ba serani católica Timor-Leste, nebe hau prepara a ihan ba matibian siram. Tua observação zemena aproveita a situação nem negociante a capital dili nadodonfansir nekatupa, nu, buemalus, nan, no selutan, rodifan e atrotuar leten. Estrada Público hiraknebe na conho negociante siramakanesan rotunda o presidente Nicolau Lobato, igreza imutingne oen, toia eismercado kumoro, bebora barripite, no selutan. Mas que fateng hirakne govarno banduona, ma ben negociante sirkuntino afansir necesan, hodibuka osan iha lorong finado neim. Jacinta Gonçalves, Octaviano Gómez, GMN